Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN, atualizado de acordo com o novo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Questão de número 1. São consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas. A alternativa correta é a letra A. As vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Essa é a alternativa a ser marcada. Veja que essas alternativas que têm a palavra somente, geralmente, são alternativas falsas. Lembre-se disso. Na hora da dúvida, se tiver essa palavra somente, você já descarta essas palavras. E a letra D, todas as simuladas estão corretas, também está errada, porque a alternativa correta é a letra A. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental, e à educação para o trânsito e a educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento são objetivos. A alternativa correta é a letra D. Sistema Nacional de Trânsito Questão 3. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. O CONTRAN Sistema Nacional de Trânsito DENATRAN Letra D DETRAN Alternativa Alternativa correta, letra B. Sistema Nacional de Trânsito Questão 4. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias de exame. Letra A. A afirmativa acima é verdadeira. Letra B. A afirmativa acima é falsa. Letra C. Está correta somente uma parte. E letra D. Nenhuma das respostas. A alternativa correta é a letra A. A afirmativa acima é verdadeira. Então, pessoal, essa afirmativa aqui é verdadeira. Questão 5. Estabelecer as normas regulamentares referenciadas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito competem. A alternativa correta é a letra A. A alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra B. ao CONTRAN. De novo, Conselho Nacional de Trânsito. Questão 7. Orgos técnicos vinculados ao CONTRAN são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamentos técnicos sobre assuntos específicos para decisões daqueles colegiados. Letra A. As câmaras temáticas. Letra B. As jaris. Letra C. O CONTRAN. Letra D. O CETRAN. A alternativa correta é a letra A. As câmaras temáticas. Questão 8. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições e elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Compete ao letra A. DETRAN. Letra C. CONTRAN. Letra C. CENTRAN e ao CONTRANF. Letra D. DENATRAN. A alternativa correta é a letra C. Ao CENTRAN e ao CONTRANF. CENTRAN, CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO. E o CENTRAN é o CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. Questão 9. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito e julgar os recursos interpostos contra decisões competem ao letra A. DETRAN. Letra C. CONTRAN. Letra B. CONTRAN. Letra C. DENATRAN. E letra D. CENTRAN e ao CONTRANF. A alternativa correta é a letra D. CENTRAN e ao CONTRANF. Questão 10. Os presidentes do CENTRAN e do CONTRANF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de letra A. A. TRÂNSITO. Letra B. EDUCAÇÃO. Letra C. SEGURANÇA. Letra D. TODAS ACIMA ESTÃO CORRETAS. A alternativa correta é a letra A. TRÂNSITO. PESSOAL, CUDIADO AQUI NA LETRA D. TODAS ACIMA ESTÃO CORRETAS. AQUI É UMA PEGADINHA. EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NÃO CONSTA. SOMENTE TER EXPERIÊNCIA EM MATÉRIA DE TRÂNSITO. QUESTÃO 11. Uso de cadeirinhas continua obrigatório para... Letra A. CRIANÇAS COM ATÉ DEZ ANOS. Letra B. QUE TENHAM MENOS DE 1,45 METRO. É 1,45 METRO DE ALTURA. Letra C. ALTERNANDO APENAS ENTRE OS TAMANHOS IDEAIS PARA CADA FASE DE SUA INFÂNCIA. Letra D. TODAS AS ALTERNATIVAS ACIMA ESTÃO CORRETAS. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. TODAS AS ALTERNATIVAS ACIMA ESTÃO CORRETAS. Então, a questão sobre as cadeirinhas continua obrigatório para crianças com até de 10 anos. Que tenham menos de 1,45 METRO DE ALTURA. Que é 1,45 METRO DE ALTURA. E a letra C também está correta. Perdão, está correta. Agora, é alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase da sua infância. Então, todas as alternativas acima estão corretas. Vamos para a próxima questão. Questão 12. Comprovação de recal para licenciamento será obrigatório. Letra A. Será a partir de abril de 2021. Letra B. Somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recalho dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A será a partir de abril de 2021. Isso para o mês já está valendo. E será obrigatório. E também somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recalho dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Vamos à próxima questão. Questão 13. O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 autorizará que... Esse novo Código de 2020 é as alterações. É porque vai valer agora em 2021, em abril. Letra A. Orgos municipais de trânsito com CET em São Paulo. Letra B. Estaduais e federais, como a Polícia Rodoviária Federal, também poderão autuar e suspender o direito de dirigir de alguns condutores. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa A está correta. E a alternativa B também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Os veículos novos terão que sair de fábrica com... Letra A. A luz de rodagem diurna. Farol especial para uso durante o dia. Letra B. A luz de farol alto mudado. Letra C. O farol de luz baixa modificado. Letra D. O espisca-pisca modificado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A luz de rodagem diurna farol especial para uso durante o dia. Isso aí terão que sair de fábrica os veículos novos. Já com essa mudança. Vamos à próxima questão. Questão 15. A nova lei de trânsito também inclui como... Letra A. Infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. Letra B. Infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas. Letra C. As alternativas A e B estão erradas. Erradas. Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A. Infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. É uma infração grave. Está correta. E a letra B. Infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclista. Vamos à próxima questão. Questão 16. Assinale a alternativa errada. Os motoristas escolherão receber multas por 1. Letra A. Sistema eletrônico. Letra B. Se ele reconhecer a culpa pela infração. Letra C. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 40% do desconto e desconto no valor da multa. Letra D. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderão ter 50% de desconto no valor da multa. Veja uma questão. Veja as alternativas. E a alternativa incorreta, que está pedindo a alternativa errada. É a letra D. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 50% de desconto no valor da multa. Aqui está errado. O correto é essa alternativa aqui da letra C. Aqui está errado. E também a letra B está correta. Se ele reconhecer a culpa pela infração e a alternativa A, sistema eletrônico também está correto. Eles vão receber multas por um sistema eletrônico. Essas três aqui estão corretas. A alternativa incorreta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 17. Artigo, esse artigo aqui é do CTB. Artigo 10A. Poderá ser convidado a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto. Letra A. Representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Letra B. Somente representantes do CONTRAN. Letra D. Representantes do CONTRAN e do CENTRAN. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Vamos à próxima questão. Questão 18. O CONTRAN poderá dispor sobre o uso de... Letra A. Sinalização horizontal ou vertical. Letra B. Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito. A letra C. As alternativas A e B se completam. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B se completam. Significa que a alternativa A está correta. Sinalização horizontal ou vertical. E se completa com a B. Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 19. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por... Letra A. Representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União. Letra B. Ou dos ministérios representados no CONTRAN. Conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Letra C. As alternativas A e B estão erradas. Letra D. As alternativas A e B se completam. Aqui é uma letra S. As alternativas A e B se completam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. As alternativas A e B se completam. Então, a alternativa A está correta. E se completa com a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Questão 20. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos. Letra A. Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Letra B. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Letra C. As alternativas A e B se completam. E a letra D. As alternativas A e B estão erradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B se completam. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados. Indicando a proximidade dos veículos. Neste caso, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Então, essas duas aqui se completam. Questão 21. De acordo com o CTB, no artigo 40, estamos falando do CTB com as alterações já em vigor. O condutor manterá aces os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Letra A. A noite. Letra B. Mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina e serração. Ou serração. Letra C. Somente à noite. Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa A está correta à noite. Tem que se utilizar luz baixa. E também, durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou serração. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Letra A. Além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação. Letra B. Estacionamento e parada, quando em serviço e urgência. Letra C. De policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. E a letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Então, a letra A está correta. A letra B também está correta. A letra C também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 23. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão. Letra A. Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Letra B. Indo para a direita. Da via e parando, se necessário. Letra C. As alternativas acima estão erradas. E a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa letra A. Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Está correta. E a letra B. Indo para a direita. Da via e parando, se necessário. Também está correta. Elas se complementam. Vamos à próxima questão. Questão 24. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão. Letra A. Aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Letra B. Aguardar no passeio e atravessar a via. Letra C. Não aguardar no passeio e atravessar a via. E a letra D. Não aguardar no passeio e não atravessar a via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 25. As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas. Letra A. Somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares. Letra B. De alarme sonoro e iluminação intermitente. Letra C. As alternativas A e B estão corretas e se completam. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. As alternativas A e B estão corretas e se completam. Então, a alternativa A. Somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares. Está correta. De alarme sonoro e iluminação intermitente. E aqui está se completando. Vamos à próxima questão. Questão 26. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando... Letra A. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Letra B. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares sonoros intermitentes. Letra C. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Veja que fala de iluminação. Não é sonoros. Como aqui está falando. Sonoros. Está errado. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 27. Complete a lacuna. Compete ao... Aqui vamos escolher. Uma das alternativas para completar a lacuna. Regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto nas alterações do novo CTB. Letra A. Centran. Letra B. Contran. Letra C. Detran. Letra D. Contradif. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Contran. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, ao Contran. Compete ao Contran regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto nas alterações do novo CTB. Vamos à próxima questão. Questão 28. Deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Letra A. Os veículos de transporte coletivo de passageiros quando circularem faixas ou pistas a eles destinadas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Durante o dia e a noite. Utilizar-se de farol de luz baixa. Os veículos de transporte coletivo de passageiros quando circularem faixas ou pistas a eles destinadas. As motocicletas, motonetas e ciclomotores. Veja que esta é a alternativa mais completa. Então, quando ela está se repetindo, sempre marque na dúvida a mais completa. Aqui no caso a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 29. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão... Letra A. Manter aces os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Letra B. Manter aces os faróis baixos nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos. Letra C. Manter aces os faróis altos nas rodovias de pista simples situadas nos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. E a letra D. Não manter aces os faróis nas rodovias de pista simples. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Manter aces os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. É livre o movimento de conversão à direita, diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Observados os artigos 44, 45 e 70 deste código. Letra A. A afirmativa acima está errada. Letra B. A afirmativa acima está correta. Letra C. Está correta em parte. Letra D. Está errada. Somente uma parte da afirmativa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. A afirmativa acima está correta. A afirmativa acima está correta.